Alô, Hugo, joga no teu canal aí para dar aquela audiência braba, tá ligado? Olha só uma palinha, olha, só uma palinha. É, se, ganhou de jacaria? Não, copiou de jacaria. Astronauta é o professor, Robertinho já falou que o Léo do Caos é amigo, ele sempre copiou, para, pô, comprei do meu amigo, meu Robertinho, pô. Quantas pessoas não tem aí comprando, tem mais dos outros, ó, tu comprou, é teu, pai. E outra, não corre, não corre de mim. Quando tiver em Madureira, tu vai para Bangu, aonde eu te contar, é vá, tu vai ser esmagado na cidade terça-feira. Eu vou te engolir, pô, por isso que eu vou com todo mundo sabe quem é, Xerox, Xerox. Eu comprei, correto? Paguei. Tu ganhou, tá com os amigos lá de Nilópolis, tu ganhou, entendeu? Aquela pizza que tu fez. E outra, para de desenho, desenho animadinho, cara. Pô, bota um desenho forte, não tem medo de errar, cara. Pelo amor de Deus, cara. Todo mundo, jacarapagói já mudou de geração. Tu tá lá atrás, cara. É Disney, é não sei o quê, eu vou aposentar. Só desenho de criança, cara. Valeu. Terça-feira eu aguardo, tá? É, sim. Cronô de Iacari. Beijo, papai. Vermeite, 26 na pista. 26 anos na pista, sem parar. Beijão. Xerox.